E nesse vídeo, toda vez que eu bater, capotar, enfim, vai chover carro. Cada vez mais. Até sim. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Dessa vez, meu objetivo é ser daqui e chegar até aqui no topo. Só que tem um problema. Estamos no deserto. E dá pra dizer que no deserto, os carros chovem. Ai, eu não sei se vai ser uma boa ideia. Toda vez que eu capotar, bater, enfim, o número de carros chovendo vai aumentar. Nossa, isso aqui é o perto. Começando com 10 veículos chovendo. Nossa, não vai dar muito certo. Peraí, peraí, peraí. Não, 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 não. Vamos deixar o jogo mais difícil. Ai, eu ia deixar mais difícil pra mim, porque eu sou muito bom nos off-roads. Vamos deixar mais difícil? Tem que vir até aqui, ó. Ali. Oh, eu não tinha pausado. Nossa, tá. Não valeu, eu estava mudando a rota. Vambora. Oh, oh. Meu Deus do céu, foi muito perto. Vamos lá, vamos de boa, vamos de boa, vamos de boa. Nossa, eu juntei a parte de um carro aí. Cara, vocês não querem cair na minha frente? Vocês querem... Tá. O mod me ouviu. Vamos adicionar mais sim. A gente já... Oh, 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 oh. Calmou, 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 calmou. Ele rolou pra cima de mim. Não, não, não. Esse não valeu. Ai, meu Deus do céu. Tá, agora está valendo. Eu já estou prejud... Não, não, calma, calma. Não está valendo. Agora está valendo. Calma, calma, calma. Eu comecei prejudicado. Qual foi? Vamos lá, vamos lá. Faz a suspensão funcionar. Mas tem que ficar na estrada, né? O beat gamer narigudo do caramba. Oh, oh. Não, não. Tá de boa, tá de boa. Vamos botar uma regra. Eu tenho que parar. Ai, ai, ai. Tá bom, tá bom. Tá bom. Sem essa regra de parar, eu já entendi. Mano, esse mod eu acho que me ouve. Deve ter inteligência artificial. Não é possível. Vamos pra 20, né? Vivendo e se arrependendo. Mano, o calo já começa a enterradaço. Na terra. Você conseguiu em primeira pessoa? Oh, oh. Não, não, não. Ai, eu tenho que começar a usar o freio. Ai, ai. Mano, o calo nem quebrou. Não, não. Qual foi? Qual foi? Tô de boa, tô de boa. Mano, eu odeio esse mod. Caraca, mano. É impossível. A parte de terra vai ser impossível chegar até o final. Vai, 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 vai. Ok. Não, para de acelerar aqui. Só de leve. Caralho, isso. Nossa. Nossa, caiu muito perto. Ele não acertou o calo porque deu pra ver que ele não se danificou. Aparece geralmente no cantinho da tela. O calo machucadinho. Tipo agora. Ok, ok. Eu deixei o desafio mais difícil ainda, né? Eu acho que vão ter que fazer até parar o calo porque não dá. Nossa, eu não diria que é impossível. Meu Deus do céu. Seria pista. O calo já já vai quebrar. Vou ser penalizado. Vou ser penalizado, sabe por quê? Porque esse... Quer ver, ó. Eu vou virar, ó. Cinco. Quatro. Três. Nem chegou em dois, um, né? Só morri. Tive que fazer um upgrade. Mas eu fui penalizado. Vamos lá. Vinte e cinco. Mas eu peguei um fuquinha. Por que é um fuquinha? Ele é mais leve que aquele treco gigante que eu tava usando, né? Oh, eu acho que eu tô sendo mais humilde assim. E aí o... Ah, o karma. Ah, um... Freia. Freia, 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 freia. Freia, tudo bem você da estrada. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem você da estrada. O objetivo é chegar até o asfalto. Oh, tem as dunas aí, né? É o jogo que eles querem que eu vá nas dunas. Meu Deus. Essas dunas são muito... Oh, shit. O carro vai começar a afundar. Tá começando a afundar. Não, 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 não. Mano, o carro tá afundando. Na duna tu não pode ir devagar, não. Tem que ir rápido. Se não tu afunda. Tá. Ferrou, ferrou. É melhor sair daqui. Melhor sair daqui. Melhor sair daqui. Deu muito ruim. Deu muito ruim. Lascou legal. Lascou legal. Não. Isso não é batida. Oh, oh. Ai. Mentira. Caiu muito perto de mim. Não me acertou. Nossa, passei por baixo. Oh. Não, não, pera. Sai, sai, sai. Nem bati isso. E não foi batida não, hein? Mano, mano. Mano, qual foi? Tá, deserto de sal. Deserto de sal tá valendo? Tem que chegar até o asfalto mesmo. Óbvio que não, né? Ó, ó, ó. Estragou o carro. Oh, oh. Vou ter que usar o reboque. Reboque, 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 reboque. Ah, não, mano. Sai que se capotasse eu também teria que hesitar. Não. Vamos lá. Estamos com quanto? Quanto isso mesmo, produção? 30. Ai. Eu queria fazer ali baixo. Não vai dar. Oh, shit. Mano, mano, mano. Não, 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 não. Ai, a suspensão travou. Tipo, não quebrou. Ela travou. Sabe, ela não tava mais voltando. Mano, que suspensão vagabunda é essa que eu peguei, mano? Ah, mano. É que eu modifiquei o carro, gente. Ele tá com cor normal, mas eu modifiquei. Ai. Isso não é bater, é manobras. Bater é o que esses carros tão fazendo. Eu acho que... Vamos fazer o seguinte. Eu acho que essa reta aqui, eu não vou conseguir fazer. Sim, eu vou pegar um carro esporte agora pra essa parte. Vamos pra parte esporte da história. Seguinte, estamos no modo esporte da história. Uno. Estamos no modo... Meu Deus do céu. Oh, vocês não deixam... Vocês não respeitam nenhum Uno, cara. Vamos agora. Fala linha reta. Com chuva de carro. Trinta carros chovendo. Sem parar. Com Uno. É que eu sei que você gosta de carro esporte. Meu Deus do céu. Ok, ok, ok. Ah, mano, perfeito. Hum. Hum. Passou de boa. Passou de boa. Nossa, velho, que horror. Ai, essa van. Essa van. Essa van ferrou. Essa van ferrou. Eu tenho que calcular o que vai levantar dela. A bunda ou a cabeça. A bunda ou a cabeça. Eu vou na cabeça. Ah, não. Vai acertar. Nossa, não acertou nada. Segura o Uno. Prum. Oh, shit. Oh, shit. Oh, 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 oh. Nossa. Nossa. Mano, o Uno tá sendo perfeito. Nessa run aqui. Não tô entendendo o que tá acontecendo. Hum. Droga. Oh. Ok. Vou pra 37. 37. É que agora eu tô com um carro esportivo. Vou deixar um pouquinho mais devagar. Mas difícil, quer dizer. Oh. Nossa, caiu muito atrás. Mano, esse carro tá nascendo pra mim. Bateu? Eu acho que isso não considera como batida. Isso que vai acontecer, sim, considera como batida. Oh. Desculpa, o Uno, mas eu vou precisar de um carro mais rápido. Eu sei. A única maneira de ser melhor que o Uno é pegando um carro mais rápido do jogo. Porque senão não tem como. 40 carros chovendo. Tá, ok. Esse carro aqui é rápido. Meu Deus do céu. O mod calcula exatamente o momento que tu vai estar passando por baixo. Olha só. Mano. Oh. Hum. Hum. Eu sei que eu já bati. Nossa, eu bati muito agora. O que eu arranquei? Mano. Eu decolei. Se eu cair em pé, não é acidente. É manobra. Oh. 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 Raspou a bunda. Ah, eu ia dizer, não pega no poste. Putz. 45. Eu acho que não adianta ser o carro rápido. O bom carro rápido é que tu vê o quanto vai cair. Só que o problema é que esse... Ai, caramba. Foi por pouco. Esse mod, ele calcula exatamente quando tu vai estar passando por baixo. Então, olha isso. Ele vai nascer três vezes mais lá pra frente as coisas. Mano. Ai, eu passei... Ah, carica, tica. Ai, faltava tão pouco. Vai, 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 vai. Mais uma tentativa. Primeira pessoa... Não, primeira pessoa esquece. Deus, imagina em VR isso aqui, mano. Se vocês quiserem que traga o BND Drive em VR, que agora saiu a versão VR. Falei pra mim. Ai, meu Deus. Nossa. Cara, eu fui atropelado por cinco carros de tia. Tá, assim, vamos extrapolar. De 45, eu botei 80. Bom, descobri que o meu PC não aguenta 80. Então, vamos pra 60. Vamos lá, carrinho. Só aguenta. É só 60 carros caindo. Com motores pesados. Pronto pra te parar. Olha só, o jogo para choque em mim. Ih, tá fácil. Oh, não. Meu pneu, meu pneu, meu pneu, meu pneu, meu pneu, meu pneu. Minha careca. Drift no final. Oh, 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 oh. Nossa, velho. Peraí, eu tô desviando de um que vai cair. Ahá. Poxa, perdi o controle. Ih, eu não bati, eu não bati. Vamos embora. Aquela, vamos aí, vai me ferrar. Olha só. Eu tô triste que foi por conta de um escombro que eu não consegui. Olha, olha, olha na finaleira. Parece que o... Parece que sa... Oh, oh. Oh, 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 oh. Desviou? Ai. Eu consegui. Então, vamos deixar mais difícil. Porque aqui nesse canal é assim. Se eu conseguir ou não, eu não tenho recompensa. 70, hein? Eu acho que eu vou conseguir com 80, então. Tá, deixa quieto. Não aconteceu nada. Vamos lá. Aí, eu bati. Não, quer dizer, não bati, não bati, não bati. Calma, não bati, não. Eu não vou botar, não. Foi só modo de dizer. Caraca, passei por baixo. Quero muito passar por baixo enquanto um tá levantando por conta do impacto. Vai, vai, recupero. Aham. Eu recupero minha CNH depois de ter perdido ela. Tava no meu bolso quando saiu voando a minha bunda. Cara, então por que travou o computador com 80? Acho que não tinha travado, tinha bugado só. Vambora. 80 carros caindo. Ai. Eu passei. Eu consegui fazer isso. Eu não vou chegar até o final, né? Quantas vezes eu já cheguei até agora que valeu a pena? Eu acho uma, duas. Comenta aí. Olha, eu passei por baixo de um que eu queria, né? Passei por baixo de outro. Ah, que... Mano. Cara, é difícil? Vamos extrapolar? 100 carros chovendo ao mesmo tempo em cima de mim. Como que... Eu não gostei. Eu falei o bom. Parece que a inteligência artificial entende que eu falo o bom é que... Aí acontece uma desgraça dessa. Meu Deus do céu. Bom, nenhum caiu em cima de mim. É um ponto positivo. Deixa quieto. E se... Agora que tá caindo 100, já tá difícil. Eu sei. Eu bati. Não tem como aumentar. Mas eu vou diminuir o raio que isso pode me acertar. Vai cair 100 carros espalhados em 40 metros. Vamos lá. Os carros vão cair mais próximos de mim e mais altos. Isso quer dizer que bem, o impacto deles vai ser bem mais forte. Eu vou ter que desviar de bem mais carrinhos. Gente. Calma aí. Mano, calma aí. Calma aí. Vida, por favor. Pega leve comigo. Beleza. Ganhei velocidade. Isso quer dizer que eu vejo o carro caindo mais na minha... Passei por... Mano. Eu preciso de um carro mais baixo. Então, eu cheguei nessa opção. Vamos de boa, mas baixinho. Ai. Ai. É incrível isso. Tô conseguindo. É incrível. A vida é bela. Ai. Caraca. Caiu um... Mano. Vamos lá. Vamos com calma. Vamos com calma. Tudo vai dar certo. Vamos com calma. Tudo vai dar certo. Vamos ficar um pouquinho pra cá. Aí a gente troca. Eu tô ficando cada vez mais triste. Agora sim, só por curiosidade. Eu vou fazer todos os carros caírem num raio de 10 metros. Eu vou botar a câmera longe. Vamos lá. 10 metros é muito perto. É muito perto. É muito perto. Muito, 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 muito perto. Peraí. Com um carro rápido agora. Vamos lá. Mano. 100 carros caindo 10 metros de distante de mim. Ai. Era pra ter saído. Ai. Peraí. Não. Foi culpa do responde. Não valeu. Só que assim, eu pego um carro que é rápido. Eu gosto muito desse carro. Sai, 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 sai. Isso aí. Mano. Eu tô com medo. Eu tenho medo. Vamos frear um pouquinho. Só pra... Não, 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 não. Meu Deus do céu. É muita chuva. Mano, vou embora. É a onda dos carros de... Nossa, nasceu um na minha frente. Quanto eu tô? Só pra garantir. Tô fugindo muito daqui lá. Meu Deus, tô muito atrás ainda. Cheguei a 400, né? Cheguei a 400. Mano. Os carros estão logo ali. Meu Deus do céu. Ah, ok. Vou fazer loucuras. Oh. Oh, oh. Nossa, nossa. É muito carro pra spawnar em pouco tempo. Ai, ai, ai. Eles tão nascendo assim. Eles nem tão mais caindo. A altura é muito baixa. Vamos lá. Última tentativa pra escapar desses mordidos. Meu Deus do céu. Quero só ver quantos carros tão caindo. Nossa, mãe do céu. É... Eu acho que lá na frente eu tô ferrado. Porque esses carros não vão sumir. Sumiram. Não, não, eu tô no céu. Meu Deus do céu. Sempre tem esse cara lá me atrapalhando. Desgraça de van. Oh. Bom. Eu acho que eu tô sendo soterrado. De leve por 100 carros. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado daquele like. Comentei essa ideia. Ai, bebeu, seu coração. Tchau.